E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. e aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. O rei do abraço, o rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo, abraço de facada na cota Cê tá ligado? Cê se fudeu Nada por cê, cê já perdeu Hoje os outros anos na vida morreu Tá ligado desse jeito, ontem o sistema Tá ligado até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat que é de bandido com o terror do Datena Aí sinceramente, ninguém tem que dizer não tem Não sei que você não porra, se falta a pena de sangue Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo for pro estar aí na terra de rima Cê não é ninguém, e já tá ciente Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem, a delincante Não me lembro, mas vem demícia a batida Quando que o Datena te filmou na sua corrida É meu parceiro, as minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas tá que é da hora, cê paga de bravo Mas pra mim eu já sei, cê só para de largar Uma vida você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma quando o papelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece Conheço sem seu nome, conheço você Já vim com microfone, mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote, põe no seu cu, eu sou caramelo Vai, 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 vai Os quebrada vão sempre chega e surpreende Faz o que nós pode, pai, nunca nós se rende Por isso nós mostra umas ideias diferentes Cê ainda sabe, nós cantamos o que vive e o que nós sente Dá nota a gente ao que nós fala Mas se a vivência não é sua, mano Cê só tá metendo mala Então dá hora, coiote, paga de marginal Que quando cê fala do que vem, eu sou o Gilinal Hoje não, não foi a ponta do que vem dia Falando de crime na periferia Coisa que só falava lá Antigamente, o fato de só sentar Você não via, mas durou pra sempre Aê, sinceramente, você pra minha modinha Cê tá lembrando Eu mandei quatro, Milão, manda quatro Certo, já faz dia linha Olha esse mesmo, já continua Aê, não leva não, mano Segue tranquilo e calmo Cê sabe que eu vivo bem Através de mim, vários salvos E cê sabe que também são vários salvos Porque nós cantamos o que vive Nós não escuta e fala o que sabe Pergunta quem se deu a mão Quando nós tava no vagão Mas quando estoura no mundo Mário sendo opinião Aê, sinceramente, muda Cada um na caminhada Faz o possível pra dar nome pra quebrada Não, eu faço o que eu posso Minha quebrada tá representada E de onde eu venho, nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende Mas canta o que nós vive Mesmo que rende, não canta o que vende Tua quebrada hoje até tá representada Mas cê vai voltar pra ela Com a sua carapidada Aê, sinceramente, mano Eu venho do rima Mas o que mais vende aí No mundo que eu saiba é cocaína Mas não sou eu que tô vendendo isso E quando eu pego um mic diferente Eu não tô omisso Não falo da boca Não falo do crime Eu vivo com o mic Se é bom, sobe no rig Mas então pensa comigo Tá ligado, eu tô babundo Mas então pensa comigo Tá ligado, vagabundo Nós vai mandando acima Que é mil pima por minuto Nós vai narrando aquele submuto Imagina o menor que ver alguém Que tenta de verdadeir ganhar um mudo Tá rola com o Dory Você é espelho pra toda quebrada Mas eu vi falar um bagulho Sobre sua caminhada Mandou levantar a mão Mandou deitar no chão Coriotes é o crime Ou paga de cortar Só que eu não estou com o Coy A gente fez a nossa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hip, 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 hip Go, 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 go Sua intenção é ruim Mas não vai me afetar Tô inscrito, eu tô aqui Um, dois, pra matar Eu tenho like Eu tenho tudo que eu preciso A minha rima vai acabar com o seu juízo A intenção é ruim Porque você rabelou Seu maior argumento é dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado Não foi outro E quem falar do que passou Sem passar vai passar sufoco Vai passar sufoco Se eu não sou inteligente Sem meu passado Eu não sou nada no presente Essa que é a parada Se eu perdi, eu sou paz E passou pra frente O outro passou pra trás Nem então faltava o que ele é nada no presente Você podia ser o futuro Se não tivesse o Prado na frente Você fala que você é ré Porque o seu futuro é pra trás Porque você falta de ré O Prado na caminhada Isso não me irrita Não mudou o meu destino Só deixou bem mais bonita Essa é a parada Então fuma a ponta Não mudou o meu destino Adicionou cabeça em ponta Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que é luz é ouro Pra você é bonito e pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que você achar bonito é feio Na onde eu colo O que é luz, o que é luz Você vai ficar no zon Espera até ver minha pele na cor do sol Aí você vai ver o que é luz Aí você vai ver a junção de a vontade do Jesus É da hora você ter essa rima de amor Mas batalhar distante é pra quem avassala a dor Você vai virar com o zon Eu vim pra tocar o terror Confiar o diazol Minha rima é o trator Eu vou te bater em todos os dias da semana Isso é bang bang É batalha de sangue Uns bebe o sangue Outros derrama Então derrame vai ser o seu Que aí você vai ver Quem foi que pereceu Tá entendendo? Que agora eu tô na filha Derramei seu sangue E fiz um copo pra minha família Você falou que tem respira Tá em ótimo lugar Vou provar pra geral que você é condom Porque quem se afoga Quando chega na linha de chegada Chegou de lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Fica adianta, correndo, respirar Aleve e se cansa A tarta lugar vence Só que o cante tá sempre retirando Por isso meu mano que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O cante tem um trem de pulmão Aê! Presta atenção Que eu sigo elaborando Meu mano já leio um sal Eu tenho trem porão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Se eu ligar do meu parceiro E quando você rima Você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão Não é aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não mente Pode ter certeza Meu mano que se regressa Se tem três coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei! Tá ligado Eu faço Você tá ligado Mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo Meu mano Eu vou te enterrar Se for ter na sua casa Com mim Eu tomo uma xígara de chá Eu vou te passar mal Tá ligado Que eu rima Que instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o canto Tá passando Seu carnal Até porque Rima no voce Rima mal Com certeza Você tem caixa No instrumental Pra ter que ir na morte Com uma coisa Hoje eu expresso Da meia noite É pro teu funeral É pro meu funeral É pro meu funeral É pro meu funeral Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado Expresso da meia noite Eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto Deitado Amassado E o prato Encimado Na chão É deitado Então Boca de reto Então E você é mais negros Não testa O meu ser Irmão Pela boca Gordão Porque essa guia Você mandou É deitado Se você subitima Do meu caixão Raizinha Porra Rapidinho Pro inferno Vai ter amassado Tô improvisado Falando Na colada Isso eu penso Tá na real Tu tá aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Vamos